Muito bem, em meio a várias notícias e coisas sobre The Walking Dead, vamos dar uma paradinha aqui, como toda semana, pra fazer aquele vídeo diferente, falar sobre outra série, porque na última semana não teve, né? Vamos lá. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom com você que tá assistindo, então tô muito bem, espero que com você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo diferente, como todos os sábados aí, só no último aí que não teve, porque, né, tinha saída a notícia que The Walking Dead ia acabar, não tinha como fazer diferente. Hoje o vídeo é sobre Stranger Things, você deve ter visto aí pelo título, já fiz alguns vídeos sobre essa série aqui no canal, é uma série que eu gosto muito, até por isso eu tenho mais empolgação um pouco pra falar, e o vídeo vai ficar um pouco melhor, e que muita gente que acompanha o canal gosta também, né? E saíram várias notícias, temos várias atualizações sobre o que esperar pra próxima temporada e o final da série. Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto, quero pedir muito que você clica nesse like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vamos crescer rumo a um milhão de inscritos, e eu quero informar pra todo mundo que me acompanha nas lives, na outra plataforma, que estamos de volta, né? Se você é novo e também não sabe, o link tá aí embaixo na descrição, segue lá, lives de segunda a sexta. E vamos lá, né? Eu quero começar da mesma forma que quando eu falo de The Walking Dead, vamos falar de algumas entrevistas dos criadores, principalmente os irmãos Duffer, porque recentemente eles falaram com o site Deadline e deram um teaser do que a gente pode esperar da quarta temporada, em relação a personagens novos, a atores bem famosos, conhecidos, que podem estar entrando na série, e também algo sobre o final da série e coisas assim. Já vamos falar dos atores aqui, porque segundo eles, podem entrar muitas estrelas novas já na próxima temporada. Eles disseram o seguinte, Ou seja, essa primeira parte da entrevista dá a entender que eles estão procurando pessoas novas, atores que são até bem conhecidos e escrevendo algo pra eles. Tipo, ó, a gente tá elaborando esse personagem aqui pra você, pra história, vê se você gosta e quer participar, entendeu? Ou seja, a partir disso, você não vai ficar surpreso se aparecer um nome bem conhecido de algum filme da Marvel, de algum filme de outro meio aí, lá em Stranger Things, como um personagem novo. Até porque, vamos combinar, a Netflix tem dinheiro pra pagar esse pessoal, Stranger Things grava numa região que tá bem aquecida pra produções de filmes e séries, que é o sul de Atlanta, mas indo e direcionando pra outra parte da entrevista, que eles falaram mais sobre a série, eu vou ler aqui o que eles disseram. Gostamos de olhar para cada temporada como uma espécie de história completa. Temos uma mitologia bem grande. Quando estávamos desenvolvendo a primeira temporada, para crédito na Netflix, eles meio que nos pressionaram para ter certeza de que tínhamos essa mitologia realmente trabalhada. Tínhamos uma espécie de mitologia de Stranger Things de 25 páginas, que apenas, talvez, um pequeno punhado de pessoas viram. Então, temporada após temporada, estamos meio que virando a página e revelando um pouco mais e mais. É, essa entrevista mostra pra gente que a Netflix foi bem exigente, quando eles apresentaram a ideia da série, tipo, ó, tenha o seu universo bem construído, tenha aonde você quer começar e aonde você quer chegar. E eles apresentaram isso. Eles fizeram um negócio de só 25 páginas, ou seja, a série poderia durar bem menos, e aparentemente foram prolongando mais porque fez mais sucesso e tá dando certo. Ainda gosto muito dessa série. E aí, agora que a gente chega num outro ponto, que é sobre o final da série. Eles revelaram algo bem legal e que pode ser um pouco triste pra vários fãs fissurados nisso aí tudo. Eles disseram o seguinte. Temos uma noção geral de para onde estamos indo. Já faz um bom tempo que sabemos o final do show. Então, assim, de forma confirmada, podemos dizer que eles já têm um ponto final pra essa história. Eu acho que nem The Walking Dead, que é a série que a gente fala tanto aqui no canal, a produção ainda não tem a história final. Mas eles aqui já têm. Só que, assim, trabalhando com a ideia de que estão produzindo a quarta temporada agora, e que não confirmaram que vai ser a última, pode ser, então, que talvez tenha uma quinta. E essa aí, sim, seja a última. Eu não acho, assim, sinceramente, que Stranger Things passa de cinco temporadas. Então, vamos lá, né? Assim como eu vim falando há vários meses pra vários fãs de The Walking Dead pra se prepararem pra uma confirmação de final, pros fãs de Stranger Things, a mesma coisa. Se preparem porque a qualquer momento, em alguns meses, podem confirmar quando que vai acabar. E um outro ponto importante a se ressaltar. Eu tinha comentado há uns vídeos passados, umas boas semanas, sobre as gravações da série, que a probabilidade grande era de começarem a gravar no final de agosto. Na real, pensando bem, aqui tem uma confusão bem pequena. É início de setembro que eles começaram a gravar, tá certo. Então, pode ser que estejam começando agora, ou já tenham começado há uma semana em alguma coisa, só não confirmaram na mídia ainda. E lembrando que esse começo de gravações não é que vão começar a gravar só agora. Já começaram a gravar no início do ano, interromperam as gravações e vão voltar. Mas, enfim, o vídeo ainda não acabou. Ainda falando sobre a série, vamos focar em um personagem, que é talvez o mais relevante até agora, de pouquíssimo material que a gente tem pra quarta temporada. Que é o Hopper. É, pra todo mundo que assistiu o final da terceira, viu que ele morreu entre aspas, todo mundo ficou achando que ele morreu, até as cenasinhas finais, que mostram o carceleiro russo lá, falando pra pegar o americano, deixar o americano. Ele fala alguma coisa americana, que seria o Hopper que tá preso lá. E daí foram criando as teorias, de que ele morria, ou de que ele não morria, e alguma coisa assim. Até que saiu esse teaser aí, que tá aparecendo pra vocês, mostrando ele trabalhando em uma construção de uma ferrovia, lá na União Soviética, Rússia, sei lá como você quer falar. E você deve estar se perguntando, o que que tem de novo sobre ele? E eu falo que é uma entrevista que saiu com o próprio ator que faz ele, o David Harbour. E nessa entrevista ele revelou que sempre soube que o Hopper não ia morrer naquele momento, e sempre soube que tem uma nova etapa pro Hopper começar a partir de agora. Eu vou ler pra vocês. A entrevista saiu no site Games Radar. Ele disse o seguinte, Eu sabia, nós sabíamos, havíamos conversado sobre isso. Eu só queria preservar a fantasia para todos, e é uma posição tão estranha que estamos agora com muita mídia, que todo mundo quer falar comigo sobre isso. Estou muito próximo dos irmãos Duffer, e sei para onde a história está indo, e soube desde o início. E acho que isso é o que há de melhor nessa história. Em termos de Stranger Things, você será capaz de olhar pra trás na primeira temporada, e ver muitas coisas que acontecem mais adiante, e que se relacionam a isso. É, pra resumir basicamente o que essa fala quis dizer, é que assim como os irmãos Duffer provavelmente devem saber o final da história, talvez esse cara que faz o Hopper, se não sabe o final da história ainda, ele sabe muito como que isso se encaminha. De forma que ele já sabia desde a primeira temporada, muito tempo atrás, que ia acontecer isso com o Hopper, e que vai ter uma grande mudança com ele. Que nessa fala ele não disse, mas a matéria revelou. Ele comentou que o personagem vai ser muito, muito mudado mesmo. E pra fechar isso aqui, eu vou ler como que ele encerrou a entrevista, dando detalhes um pouco sobre o personagem agora. É a ideia da ressurreição do personagem. E mitologicamente, Hopper, em certo sentido, teve que mudar. Quer dizer que você não pode continuar do jeito que estava. Ele tem que ressuscitar de alguma forma. Veremos um cara muito diferente e avançado. O mesmo cara, mas em uma linha diferente. É uma coisa muito legal poder fazer isso. É mais uma daquelas falas que fala muita coisa, mas ao mesmo tempo não fala nada, sabe? Dá pra entender que ele vai mudar, vai mudar, mas ele não sabe como que ele vai mudar. Tipo, dá pra pensar que talvez a característica de policial folgado e preguiçoso que ele sempre teve, mude. Ele vira um cara mais brabo, um lutador nato, um agente secreto. Até porque a gente tem aquelas teorias de que ele vai estar ali como um plano, talvez, dele. Ele vai fazer algo pra tentar impedir os russos, soviéticos, sei lá, de fazer alguma coisa com o mundo, por meio desse mundo invertido. Porque os caras têm um demogorgon, a gente viu no final da terceira temporada. E no mais, a gente vai ter que esperar pra ver mesmo. Mas é uma questão interessante. Essas falas, tanto dos produtores quanto desse cara, empolga a gente muito pra série. Quem gosta, quem assiste, né? Quero que você coloque a sua opinião nos comentários, é claro. Quero pedir muito que você clica no like, pelo meu esforço, vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Vamos crescer muito. Quero compartilhar minhas redes sociais, principalmente o meu Instagram. Tá sempre aí embaixo. Segue lá. E eu quero compartilhar o meu canal de games. Logo, tamo voltando com mais vídeos. Se você curte a área, escreve lá também. No mais, então, é isso aí. Um abraço. Fui!